O programa a seguir é livre para todos os públicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os dias se passaram, num casulo se escondeu. Adivinha, criançada, o que de lá apareceu? Do casulo sai uma borboleta, toda colorida e delicada. Voava pelo céu muito animada e trouxe alegria, criançada. E trouxe alegria, criançada. E trouxe alegria, criançada. Meu nome é Nelson Trafnick. Eu sou astrônomo, trabalho aqui no Observatório Astronômico de Piracicaba, que é um órgão da Secretaria Municipal da Educação. Nós falamos, comentamos sobre a questão das estações do ano. É um fenômeno que acontece com a Terra, muito simples de entender. A começar pelo globo terrestre, que toda escola tem o seu globo terrestre. E ao examinar um globo terrestre, vocês notam que todo o globo terrestre tem uma inclinação aqui. Há uma inclinação. Essa inclinação é do eixo de rotação da Terra. Se não houvesse essa inclinação, se a Terra girasse ao redor do Sol assim, sem essa inclinação, ia acontecer uma coisa muito interessante, porque não haveriam estações do ano. O Sol ia bater na Terra por igual. Como a Terra tem uma inclinação, o Sol bate em diferentes épocas do ano, uma hora a mais no hemisfério sul, outra hora a mais no hemisfério norte. Há um outro modelo pedagógico que nós usamos, que é esse aqui. Onde você tem este globo que representa o Sol, este globo que representa a Terra. As proporções, a bem saber, estão completamente fora das proporções. Porque o globo do Sol, se fosse comparado a este globo da Terra, este globo do Sol seria do tamanho desta sala. E não poderia usar este equipamento pedagógico. Então, por exemplo, a primeira das estações do ano. Qual é a primeira das estações do ano? É a primavera. Primavera, primeiro ou primeiro verão. Quando é a primavera, a Terra está com o seu Equador. O que é o Equador da Terra? Equador da Terra é essa faixa que divide a Terra em duas metades. Isso aqui se chama Equador. Todos os planetas do Sistema Solar têm o seu Equador, que divide uma parte da outra do planeta. Aqui na Terra nós temos o Equador. Então, neste modelo pedagógico, vamos começar com a primavera. Na primavera, o Equador, na Terra, está voltado diretamente para o Sol. Ou melhor, o Sol, o Sol bate aqui em cima do Equador da Terra. Faz com que a Terra receba iluminação por igual. Usando o modelo novamente, a gente começa a primavera. E depois da primavera, o que é que acontece? A Terra vai caminhando ao redor do Sol. Depois da primavera, 30 dias, 3 meses depois, a Terra se acha nesta posição aqui. Então, já muda. O Sol já não bate mais no Equador. O Sol já não bate. No verão, a Terra está nesta posição aqui. O Sol vem diretamente para o Hemisfério Sul, que é o nosso verão. Concomitantemente, ao bater no Hemisfério Sul da Terra, o que que acontece? Onde se recebe mais calor? É no Hemisfério Sul, não é isso? É aqui, a parte da África do Sul, o Brasil, não é isso? Aqui na Austrália. Enquanto essa parte recebe mais luz e calor do Sol, no Hemisfério Norte, o que que se nota? Recebe menos ação, radiação solar. É por isso que na época do nosso verão, é verão para o Hemisfério Sul e inverno para o Hemisfério Norte. Porque o Norte recebe menos radiação solar. É o que nós vemos aqui, por exemplo. Neste aqui, ó. Nós estamos no verão. O Sol vai bater mais no Hemisfério Sul. Agora, três meses depois, o que que acontece? A Terra está caminhando ao redor do Sol, né? Três meses depois, depois do verão, o que que vem? O outono. Novamente no outono, a Terra sofre iluminação igual pelo Sol. O Sol bate diretamente no Equador da Terra. Então, divide. Divide a radiação, tanto pelo Hemisfério Sul, como pelo Hemisfério Norte, né? Três meses depois do nosso outono, nós temos a estação do inverno. No inverno, né? A radiação solar, o que que acontece? Bate menos no Hemisfério Sul e mais no Hemisfério Norte. Então, aqui, explicando melhor, o que que acontece no inverno? Aconte com a Terra. Essa parte da Terra aqui está voltada diretamente mais para o Sol aqui, o Hemisfério Norte. Então, nós temos aqui no inverno, o inverno para o Hemisfério Sul, que está recebendo pouca iluminação, e verão para o Hemisfério Norte, né? Então, isso é o fenômeno das estações do ano que acontecem, né? E como eu falei, se a Terra não tivesse essa inclinação e fosse assim, né, sem a inclinação, com o Equador virado diretamente para o Sol, o que que ia acontecer? Não haveria estações do ano, né? Não haveria. A Terra seria iluminada por igual. Teria alguma vantagem? Vantagem nisso? Qualquer seria preferível? A Terra com estações ou sem estações? Bom, se não houvesse estações na Terra, com o Equador, essa parte aqui sendo mais iluminada pelo Sol, receberia mais calor do Sol, radiação solar. Então, haveria aqui uma temperatura sempre mais quente, né? E, à medida que fosse para os polos, a temperatura ia diminuindo, né? Ia diminuindo. Qual é a vantagem disso? Que você poderia escolher melhor um lugar para morar na Terra? Quem gostava? Ah, eu gosto muito de frio. Eu ia morar mais próximo aos polos, tanto para o Norte como para o Sul. Ah, eu gosto de calor. Eu gosto de uma piscina, eu gosto de uma praia, né? Eu gosto de sofrido. Eu moraria próximo ao Equador da Terra, porque o Equador da Terra ia ficar virado para o Sol. Sem inclinação, ia ficar virado para o Sol, né? Então, o fenômeno das estações do ano é muito importante. Conhecer, saber, e para os povos antigos, conhecer estações do ano era crucial, né? Para estabelecimento, por exemplo, da questão da agricultura, né? Saber a época certa de plantar, de colher, os costumes, né? As datas, certas datas religiosas, certas datas civis, conhecer bem isso. A época do ano seria mais favorável, né? E toda uma série de implicações, né? Por isso que os antigos, eles tinham que conhecer essas coisas. E nada melhor do que a astronomia para fornecer isso. E aí 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 Obrigado.